Quem não sabe o que é samba, não sabe o que é milagre, Quem não sabe o que é o amor, não sabe o que é samba, não sabe o que é milagre, Quem não sabe o que é samba, não sabe o que é milagre, Quem 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 não sabe o que é milagre, Não sabe o que é feliz Não sabe o que é feliz Quem 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 não sabe o que é feliz Não sabe quem vira a vida Mas é toda tão querida Ela se engana e em bataria Desde branco, eu canta Minha vida, eu puxar E eu pedi no mundo de valor E eu pedi no sempre amar você E tem que falar de amor E eu pedi no mundo de valor E eu pedi no sempre amar você E tem que falar de amor E eu pedi no sempre amar você E eu pedi no sempre amar você E eu pedi no sempre amar você Não sabe o que é feliz Não sabe o que é feliz Quem não sabe o que é o amor Não sabe o que é feliz Quem não sabe o que é tanta Quem não sabe o que é o acúmulo, não sabe o que é ser feliz Quem não sabe o que é a canta, não sabe o que é ser feliz Quem 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 não sabe o que é ser feliz E aí E sempre pola nervosa final Quer seconds? Quer seconds? E devolvi a divisão, vai-d ona a esse e todo mundo. A gente deve, atéもし né, vai-dうわ-dija, vamos na nossa P road na sede. Amém. 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 Amém.